Olá, bem-vindos à nossa última mamãe de primeira live, última dessa temporada, Oi Bianca, tudo bem? Deixa eu até botar aqui nos comentários, mamãe de primeira live, para as pessoas saberem do que se trata, agora eu já aprendi a fazer isso, é a última dessa temporada, mas podemos ter outros e outras, mas eu queria fechar esse ciclo e eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que estava aqui presente, que me deu apoio e que me mandou mensagem incrível, que gostou e que me ajudou a construir isso aqui, porque eu não construí isso sozinha. Primeiro eu queria saber se o som está bom, porque agora eu fiquei sempre encanada com esse fone, esse fone, esse áudio deu um problema numa outra vez e aí eu fiquei confusa, aí eu queria saber se está tudo bem, está tudo bem? Está tudo ótimo? Oi Carol, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui e para fechar esse dia incrível, para fechar esse ciclo, eu quis chamar uma pessoa muito especial e consegui chamar uma pessoa mais que especial, muito maravilhosa, muito verdadeira, eu fiquei muito feliz quando eu conheci, quando eu trabalhei, porque ela é uma mulher muito de verdade, ela é muito... ela é uma puta mãe e ela é determinada e ela é... o que eu mais gosto dela é que ela é de verdade e eu fiquei muito encanada quando eu conheci. Então eu queria chamar, ver se ela já está aqui, a nossa maravilhosa Carol, Carolina Dickman. Espera aí, deixa eu ver se ela já entrou... Ah, ela está aqui. Ela está aqui no Brasil, mas eu fiquei muito feliz que ela topou me ajudar e participar e dividir comigo. Oi! Oi! Tudo bom? Ai Carol, uau, eu vejo esse fundo maravilhoso de fã. É, isso aqui é uma coisa que eu colei. Gente, eu entrei com um fundo estranho. Está me vendo com um filtro? Talvez. Ah, mas está bonito. Está direito? Está, dá um filtro meio cool, meio anos 90. Eu tenho muita fotofobia, então esse ring light me deixa meio doida. Mas então isso aqui, eu coloquei na parede aqui, eu arrumei um cantinho na minha casa, depois que eu vi a mulher do Porchat pelada andando atrás. Porque eu fazia live pela casa. Toda vez que alguém me chamava, eu estava em algum lugar da casa. E aí depois que passou aquilo, eu falei, gente, vai que... Eu elegi um lugar. Elegi uma parede, não tem como passar nada aqui atrás. Eu pensei nisso também, eu elegi... Tinha até um negócio quadriculado que eu tirei, porque eu já estou de mudança, então eu já comecei a limpar a casa, minha casa já está toda depenada. Se mudar grávida é um clássico, você sabe, né? Pois é, não, eu descobri isso, né? Obra, mudança... Minha irmã está grávida também, então não sei se sabe, ela está com uma puta obra na casa dela. Está tipo, desesperador. Ou seja, gente, como grávida a gente fica, né? Cara, eu queria só estar grávida, mas não, é tipo, é um combuzão, né? Não tem jeito, é mudança, obra... Vem vindo ao clube. Obrigada. E vem cá, você foi mãe bem cedo, né? Você sempre quis ser mãe? Eu acho que eu sempre... Quando você viu, você já era. Eu acho que eu sempre fui muito maternal, assim. Independente de qualquer coisa, eu tenho três irmãos homens, então eu era só eu de menina. Então eu tinha, naturalmente, uma coisa de cuidar mais, apesar de ser bastante moleca, mas um sentimento, assim, muito, muito maternal. Eu sempre identifiquei assim. E aí, quando eu casei com o Marcos, ele já tinha três filhos. Então isso aguçou muito em mim a vontade de ser mãe, porque ele já tinha, né? Então já estava... O terreno já estava preparado. Você virou uma madrasta super jovem já, né? Sei lá, você casou com ele antes um pouco, obviamente, dos 20. Você já era uma madrasta super nova, né? Eu, da idade da filha mais velha dele. A gente tem diferença de um ano. Ai, mas é muito doido isso, né? Porque eu vi pela Sophie também, que ela... Ela já era praticamente mãe ali, né? Dos afins... Como é que chama? Dos enteados, né? É enteado que chama? Porque eu sou... Enteado. Ela já era... Já vai despertando, né? E já tem uma função ali, né? Já tem uma... Se os filtros estão mudando. Você tá vendo? Tô entrando em cada hora um filtro em você. Tá lindo, mas cada hora tá mudando um filtro. Mas mudou do outro pra esse? Mudou. Eu não consigo mexer nisso. Mas você tá linda. Não, mas eu quero ficar com a minha cara. Um dia eu fico com a minha cara. Cara, como é que faz isso? Ah, tem uma bolinha aqui embaixo que tem... Ah, eu fiquei com a minha cara. Boa. Ufa. Eu tava com o cílio, né? Você tava com o cílio e veio um batom. Mas aí você decidiu ou foi meio... Aconteceu, assim? Aí eu... Eu não lembro muito bem, assim. Eu acho que eu engravidei. Amo. Amo que eu não... E aí... Enfim, engravidei. E aí fiquei feliz de estar grávida. Mesmo muito nova. Porque eu já tava casada. Já trabalhava há muito tempo. Então já tinha uma vida de mulher, assim. Sim. E aí perdi. Ah, acho que eu lembro. Eu perdi com três meses. Eu tava fazendo uma novela por amor. E aí no finalzinho da novela eu perdi. E aí aquilo assim me deu. Ah, não. Ah, não é possível, gente. Agora eu quero. Desperto. Sabe quando... Despertou. Eu comecei a achar que tinha uma criança que tinha que vir uma criança através de mim. Que era pra vir e... Pra ter. É. E aí veio tudo. E naquela época, assim, já tem um tempo, né? E isso é uma coisa bem recente que a gente tá falando muito. Dessa maternidade real, né? Das pessoas trocando mais, entendendo. Mas você sente uma diferença. Você sentia isso na época. Enfim, não só por você ser muito nova. Acho que você também devia ter muitas amigas, né? Que tiveram filho também naquela idade, né? Mas você conseguia trocar de alguma forma. Descobrir algumas coisas. Como é que você se armou, assim? Como é que você se estruturou? Se lembra, assim? Ou não se estruturou? Eu não me estruturei. O que aconteceu? Eu não tinha nenhuma amiga que já tinha ficado grávida. Eu não tinha nenhuma amiga que já fosse mãe. Próxima, né? E eu também, como eu era muito nova, muito desencanada. Eu não me preparei, assim. Eu não comecei a ler sobre isso. Eu era mais gilex, assim. Eu falei, ah, gente. Fica grávida. É uma coisa normal. É natural. E é, né? E é, né? Só que eu vejo que com o tempo as pessoas vão tendo... E eu acho bom, por um lado, Natália. Porque quando eu fiquei grávida, assim, eu fiquei muito, com muito medo de gerar uma criança que não viesse, né? Com aqueles nossos ideais de perfeição, que não viesse capaz de... Assim, às vezes eu falo sobre isso e eu me sinto meio boba. Mas é, eu lembro, assim, que eu tinha sonhos, que eu nasci sem um dedo, sabe? E eu fiquei com muito medo. Muito. E muito mal-humorada, assim, impaciente, ansiosa. Queria que nascesse logo. Queria ver logo a cara dele. Então, não foi uma gravidez boa, assim. Eu compensava na comida, aí eu engordava. Aí eu ficava irritada que eu tava gorda. Me sentindo inchada, me sentindo diferente de mim. Porque não é o fato de você simplesmente engordar. Tipo, agora, eu tô um pouquinho acima do meu peso por causa da quarentena. Mas na gravidez, tudo parecia ruim. É um outro corpo que não era o seu, né? E os hormônios também vindo. Eu lembro que, eu acho que a primeira vez que eu li... Eu não sei se você chegou a falar isso, porque também às vezes distorcem pra cada mão que a gente fala. Mas que você falou assim, amo ser mãe, mas odeio engravidar. Uma coisa assim, não sei se você falou. É uma frase minha mesmo. É minha mesmo. Aí eu lembro que eu li isso na revista, assim. Aí eu fiquei, nossa, mas será? Foi a primeira vez que eu parei pra pensar. Porque eu acho que eu, sem saber, já era totalmente induzida a idealizar e a romantizar tudo. Tanto da maternidade quanto da gravidez, né? E acho que foi a primeira vez que eu comecei a realmente refletir e falar, caramba, mas será que é tão ruim assim? Será que é ruim? O que será que ia acontecer? Era muito distante. Porque as pessoas realmente não falavam isso, né? Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas a verbalizar e a falar. Você tem a consciência disso ou não? Eu tenho a consciência que já era, assim, o fato de eu ser verdadeira naquele momento e falar sobre isso com amigos, em festas, né? Sobre toda essa insatisfação e esse não se sentir no corpo que eu tava tendo, as pessoas já ficavam assim, mas nossa, mas você tá grávida. É um momento abençoado. Eu falei, tá, mas eu tô sentindo tudo isso. Eu não tinha muita noção também que não pegava bem falar. Eu falava que eu era criança ainda também, em muitos aspectos. Mas você também sentia que era uma coisa diferente. Muito. Tudo bem que você não se importava, mas você sentia que era uma coisa diferente de ter falada, né? Eu me sentia muito mal com isso. De não ter essa coisa da representatividade que a gente fala tanto, né? E que não é só o negro, nem só o gay, nem só tudo que você passa na vida e que você não tem um reflexo daquilo na sociedade, causa um sofrimento porque você se sente um ET. Então, assim, em vários aspectos, você vê o quanto é importante falar não só a experiência boa, mas a experiência que não é tão boa. Porque a gravidez é muito hormonal, é muito... Tudo pode acontecer, né? Tem gente que tem depressão pós-parto, tem gente que tem depressão na gravidez, tem gente que tem milhões de problemas. Então, eu achava, depois que eu tomei a consciência de que não era tão comum se falar sobre isso, eu fiquei com mais vontade de dizer. E depois da segunda gravidez foi igual. Não foi bom de novo. Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo de diferença foi? Oito anos. Oito anos. E você sente qual de... Assim, é que oito anos, realmente, de hoje em dia, já é um tempo em que as pessoas ainda não se falavam o tanto quanto se fala hoje, né? Então, você sente... Mas você sentiu um pouco de diferença, tanto sua quanto da recepção da sociedade nessas duas gravidezes de estações? Eu acho que do José, a mais recente, foi pior. Vou te falar por quê. Porque na do Davi, eu não me sentia representada, mas também eu não sabia o que era ser mãe. Eu não sabia nada. Então, tudo era muito misterioso. Não era só o fato de eu estar me sentindo mal, me sentindo estranha. Tudo era muito novo. Então, aquela estranheza ficava meio na conta da novidade. Depois, no José, eu já tinha sido mãe. Eu já sabia que eu tinha tido uma gravidez diferente na primeira. E aí, quando eu engravidei de novo, eu lembro que eu engravidei junto com a Cintia Howlett. E a Cintia Howlett é o ideal da gravidez perfeita. É o ideal do ser humano, né? Porque ela faz uma corridinha que é do Lema e o Pontal, né? E feliz, não é o que ela faz. É a felicidade enquanto ela está fazendo. Aí, a gente tinha o mesmo médico, o mesmo obstetra. E aí, eu chegava lá, cada vez mais estranha, com desejos loucos, querendo comer chocolate, todo chocolate do mundo. E o doutor Armando falava pra mim, não, mas a Cintia come picolé de limão. Mas ele falava numa, tipo assim... Ela lançou um livro, Durante a Gravidez, que falava sobre gravidez. Ele falava, você tem que ler o livro da Cintia, porque você vai ver que tem substituição. Ele falava, mas eu nunca vou trocar o picolé de chocolate com o de limão. Não tem como. Eu não quero. Eu não sei se isso foi a Mora que falou que... Que ela até comentou no meu post, quando eu falei, quer dizer, com você, muito fofa. Acho que eu estava grávida numa novela de personagem. Encontrei com a Carol e ela falou, come todos os chocolates que você puder. Porque é um momento, né? Não sei se é isso, porque... Aí eu lembro que essas coisas sempre ficaram na minha cabeça. E falei, realmente, tipo, se eu ficar fazendo dieta, vai ficar se controlando num momento tão, né? Você tem que ter uma felicidade. São tantas... Aí depois que eu fui entendendo as privações que a gente acaba tendo, né? É, eu como eu estava num momento não me sentindo bem, Eu compensava na comida, né? Porque o que acontece, por exemplo? Por que a Cíntia é tão perfeita? A Cíntia deve ter tido uma vida inteira mais organizada que a minha, no sentido da alimentação, da rotina de exercício. Então, quando você pega uma pessoa que já não está se sentindo bem e ainda vê ao redor que ela deveria estar tendo outra vida, que ela poderia estar tendo outra vida, é muito estranho, porque você nunca teve aquela vida. Eu sempre fui do junk food, de comer qualquer coisa, de não fazer muito exercício. Eu sempre fui essa pessoa tão grávida. Não tinha como eu me educar. Total, total. Então, a diferença entre mim e a Cíntia não era na gravidez, era na existência. Não, gente, trocou de médico, gente. E o pior é que eu amo. Eu amo a doutora Amanda, porque eu via que ele queria me ajudar e ele não sabia como. Ele não sabia como. Ele falava, Carol, pelo amor de Deus, você tem que parar de comer. Onde você... Aí ele falava pra mim, você quer ter parto normal. Você teve um outro parto incrível. Se você continuar engordando desse jeito, o seu parto pode ficar complicado. Aí ele começou a tentar ir por esse lado. Não, eu vou ter parto normal de qualquer jeito. Mas eu acho que é isso, né? Acho que era falta dessa rede de apoio, né? De outras grávidas, talvez, que estejam passando pela mesma coisa, pela mesma situação, que é muito comum, assim. Eu acho que hoje em dia, talvez... Mas hoje em dia é uma coisa muito recente. Que as grávidas estão se falando e expondo os incômodos. E até a coisa do parto, eu ia te perguntar também, né? Como é que foi? Você... Bom, o outro... Você pensou sobre o outro? Você tinha alguma... Nem pensei. O outro... Era com ele, foi com ele também. Foi com ele também. Foi com ele. Foi maravilhoso. E aí no segundo, já tinha uma turma. Como já existia a Cintia Howlett? Já existia toda uma turma. Pensando em parto natural, pensando... Começando essa onda de parto humanizado, parto de quê? Claro que eu fui pro meu obstetra, que devia ter na época 68 anos. Falar do parto humanizado, eu falo, Carol, eu acho super legal, só que aí você vai ter que trocar de médico. Porque eu não faço esse parto. Eu faço parto daquele lado da via. Falei, tá bom, vou continuar. Enfim, não vai ter... Esse parto humanizado não vai ser dessa vez. Mas eu tenho maior vontade. O parto, pra mim, perfeito, é o parto da minha Gil. Aquela leu... Só que o marido pra mim é... Por dentro eu sou essa pessoa. Eu sou a dela que eu tô dentro. Não, mas ela até ela, sabe? Porque realmente, o domiciliar é um nível que já é além do humanizado, né? Tipo, já é um outro nívelzinho, né? O domiciliar. É outro nívelzão. É outro nívelzão. É um negócio. Mas eu, se ficasse grávida hoje, com certeza ia tentar. Você tentaria? Tentaria. O que você faria de diferente se fosse hoje em dia, assim? Uma coisa que eu fiquei pensando muito pra te dizer é que as pessoas, além das pessoas serem diferentes, as gravidezes são diferentes também. Embora eu tenha tido duas gravidezes ruins, elas são muito diferentes uma da outra. Então, eu não gostaria de ter uma expectativa sobre uma terceira gravidez porque eu tenho certeza que ela vai ser diferente. Essa é a única certeza, inclusive, que eu tenho. Pega a gente em outro momento da vida. Outra maneira que aquele hormônio... Hoje em dia, eu tenho uma vida, né? Depois do nascimento do José, que foi mesmo a coisa família com o Thiago, que é um cara que a vida... Já estava mais velha também, né? Já estava mais madura. E ele tem uma vida muito regrada há muitos anos. Então, ele colocou na minha vida muita saúde, assim. Eu aprendi a comer com ele. Eu aprendi a cozinhar coisas saudáveis com ele. Eu aprendi a ter prazer de pensar sobre isso com ele. Então, hoje, com certeza, mesmo se eu fosse descontar na comida uma gravidez não tão legal ou que eu não estivesse me sentindo tão bem, eu já não comeria as mesmas coisas. Sabe? Porque você já está gostando de outras coisas. Antes e agora também. Eu já sou diferente, entendeu? Então, sei lá, na época do Davi, eu comia muito McDonald's. Porque eu era uma adolescente. Eu comia muito McDonald's. Na do José, já era um restaurante que tinha um session mall que eu amava comer paiá com fettuccine. Eu passei a gravidez inteira comendo paiá com fettuccine e tartar de carne. Mesmo muito, já era diferente, entendeu? Hoje, eu escolhi a comer avocado, a minha gravidez inteira, que acho que é uma coisa que eu vou comer. Jura? Eu também gostaria de creme de abacate. Eu não gostava. Nossa! Creme de abacate, na vida. Eu gostava. Eu amo abacate com sal e azeite. Você já comeu? Cara, não. Eu ainda estou nele doce. Não cheguei nessa... Nessa parte. Não cheguei nessa evolução. É muito bom na salada. E depois, assim, na amamentação, porpério, qual foi a diferença entre os dois? Os dois você chegou a amamentar? Muito. Você se preparou? Oito meses. Ah, foi bastante. Oito meses cada um. Você chegou a se preparar? Não, né? Não amo. Não, eu passava... Meu médico falava para passar uma buchinha no peito. Aquela buchinha natural mesmo. Eu falava para fazer os movimentos circulares, pegar sol quando fosse possível. E também nunca empedrou. E também nunca... Nunca chamei uma pessoa para me ajudar a amamentar. Nunca aconteceu nada disso. É isso que você teve ajuda disso? Uma enfermeira? Alguém que te ajudasse? Tipo... Tive uma enfermeira para o... No início. Para o Davi. No José já não tive. Mas no Davi eu tive porque... A minha mãe mandou um dia. Ela falou... Carol, calma, né? Você precisa de alguém para te ajudar, para te mostrar como é que dá banho, como é que é isso, como é que é aquilo. Um bebê não é um boneco. É uma pessoa. Minha mãe é muito preocupada com esse jeito relax de levar a vida. Mas... Mas... Fala. O que você me perguntou? Não, eu ia falar assim... Não, mas você chegou a ter, tipo... Mas você sentiu, tipo... Porque assim, você falou que não tinha muitas amigas que tinham tido filho e tal. Porque hoje em dia se fala muito desse puerpério, né? De como tem as mudanças hormonais. Como é o nome, Natália? Puerpério? Eu não sei. Esse nome de estar falando isso. Eu estou fingindo que eu sei, mas eu não sei. Eu estou esperando aqui. Para me entender. Esse é o que estão chamando, que é a parte da quarentena. Que é a mulher ficando pós-parto. Que é um período que a mulher fica muito diferente. Que os hormônios ficam muito... Uma confusão muito grande de hormônios. Em que tem uma descarga hormonal na gravidez. E que a mulher acaba tendo um pouco de... O baby blue, que não chega a ser uma depressão. Mas que ela se sente mais vulnerável. E ela está mais ali numa simbiose com o bebê. E ela se sente um pouco mais desamparada. E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas. E às vezes o marido não compreende por que a mulher está tão diferente. E a mulher também às vezes não consegue explicar muito o porquê. Então esse período do puerpério, que chamam que é o do pós-parto. Que, sei lá, pode ter 40 dias. É puerpério? É puerpério. É. Tá. Você já teve dois. Eu não tive nenhum. E eu que estou falando. Mas é isso. Você já tem toda uma rede de informação, Natália, que eu não tive. E talvez até, enfim... Talvez seja melhor até. Ou não também. Porque eu acho que o não saber, às vezes, ajuda também quando a gente sabe muita coisa. Que a gente fica já sabendo de muita coisa. Muito angosteada. E uma coisa que eu fiquei falando nas outras lives é que a gente acaba também... É uma linha tênue entre você se preparar e também de você supervalorizar. De você também ficar querendo... Preciso falar no meu caso. Uma coisa é me preparar, mas outra coisa é criar muita expectativa. Eu lê tudo sobre parto normal, mas aí chega lá na frente e não é. E aí acaba que a frustração acaba sendo muito maior. Então, eu estou falando que no seu caso, como você não se preparou, como você também não tinha muito parâmetro, o que viesse ali, que se desse certo, também era lucro. Então, a ignorância, ela ajuda também um pouco a gente... Talvez a minha dificuldade, a grande dificuldade hoje em dia, das grávidas de hoje em dia, é ignorar um pouco toda essa quantidade de informação para poder viver, né? E poder passar pelas experiências. Eu acho que você acabou passando muito mais pelas experiências do que estudando e vendo o nome. Se ela tem essa sensação, né? Tanto na maternidade, né? Por ser uma mãe jovem, eu acho que você foi viver... Você sente isso também? Você foi mais vivenciando e na prática você foi se entendendo. É, mas eu acho que isso é uma tendência da minha vida, assim. Eu sou uma pessoa que dou mais espaço em mim para sentir do que para pensar. Eu acho, assim, falando de uma coisa bem rara, assim, para não aprofundar muito, mas no sentido de... É natural em mim. Não é alguma coisa que seja pensada sobre. É natural em mim. Eu sou muito selvagem nesse sentido. De dar muito espaço, muita importância às coisas que eu sinto. Então, muitas vezes, até eu já pensei alguma coisa, mas sempre o que eu sinto é mais importante para mim. Dentro de mim. Então, as minhas duas experiências, grávida e depois no puertério, foram coisas que eu vivi, que eu senti. Dúvidas que surgiram ali, que eu liguei para a minha avó um dia. Eu tinha, na segunda gravidez, como eu fui chamada para fazer uma novela que eu tinha que emagrecer muito, porque era uma surfista e eu estava 30 quilos acima do meu peso, eu fiquei meio assustada, assim. E eu falava, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Eu só não posso deixar de amamentar. Então, eu fiquei na neura de meu leite secar. Porque todo mundo fala que se você fizer ginástica, se você fizer não sei o quê, seu leite pode secar. E aí, eu lembro que eu, assim, comia canjica. E foi uma coisa, eu não sei se é verdade, a minha avó fazia canjica e me dava para eu não perder meu leite. Se foi isso ou não foi, eu não sei. Mas posso te dizer que eu amamentei até o último dia que eu quis. Assim, eu tive que realmente parar de amamentar para o meu leite secar. E como é que foi essa volta ao trabalho, assim? Dos dois, você teve que voltar rapidamente? Como é que foi essa transição? Rapidamente não, assim, sei lá. Eu fiquei sabendo que eu ia voltar. Eles já tinham seis meses. É um privilégio, né? Você ter seis meses inteiros para ficar com o seu filho. Então, assim, não considero que tenha sido alguma coisa que me violentou, não. Foi um momento... Mas você já estava preparada. Mas, realmente, voltar tendo que emagrecer tudo é muito forte, né? Não faz ideia. E as pessoas falavam que é amamentar e emagrecer. Falavam, mas, gente, fica aonde? Pois é, eu ouço isso. É mentira? Não, eu acho que não é mentira. Acho que é porque eu sou muito gulosa e como muito mesmo. Acho que não é mentira. Acho que na grande maioria é verdade. Mas eu, enfim, comia canjica com leite condensado para não deixar de ter leite. A pessoa, entendeu? E tentando... Mas você emagreceu. Você estava maravilhosa. Eu lembro dessa novela. Eu fui deixando muito para o final. Eu fui assim, eu confiei muito em Deus. Nessa ajudinha. Porque eu falava assim, não. Aí, o que aconteceu? Primeiro eu emagreci 10 quilos só na amamentação e no pós-parto, que você desincha muito. Vai o bebê. Então, eu já saí da maternidade com 10 quilos menos. Mas isso não é nada demais. Acho que qualquer mulher que pare sai da maternidade com muito menos peso. E aí, eu fiquei com aqueles 20 quilos mantendo como se eles fossem meus. Eu falava, não, deixa, tá tudo certo. Aí, quando me chamaram, eu tinha 20 quilos para emagrecer. É, também é muito. Ah, né? E aí, eu continuava com a canjica ali e quase não comia mais nada. Era só canjica. Mais nada. Mas adiantou. Pelo menos você conseguiu amamentar. E foi tudo ótimo. Foi tudo ótimo. E você pensou nessa diferença entre irmãos, assim? Tipo, você quis ter filhos próximos? Como é que foi a chegada de um segundo filho, assim? Você conseguiu administrar? Porque é sempre... Assim, você teve vários irmãos. Eu tenho dois irmãos também. Mas é sempre também uma... Às vezes, uma questão, né? Como fazer essa interação? Ou você também não pensou nisso? Obviamente, eu não pensei nisso, né, Natália? Obviamente, eu não pensei. Mas eu sempre tive... Todo mundo falava sempre pra mim, quando eu tive o Davi. Ah, tem outro logo. E se tem outro logo, pra mim, sempre... Eu sempre senti como uma coisa, assim... Nossa, cria junto. Como se fosse um trabalho. Que você meio que... Se livra. Que deixa ele mais prático. Se livra. E eu odiava pensar, assim, sobre a maternidade. Pra mim, era alguma coisa tão... Que eu queria viver intensamente. Eu não queria resolver um problema. Isso, assim, batia em mim desse jeito. Não é o que a pessoa... Não, não. Eu consigo imaginar isso. Porque eu já ouvi pessoas falando, tipo... Ah, já quis ter outro logo. Porque aí, já tá com o circo armado. Já resolve. Foi. Fecha a fábrica. E aí, eu... É, como se fosse um problema se resolver. Isso sempre bateu meio errado em mim. Então, eu nunca... Eu não me forcei a ter outro filho logo. Até porque, né? Porque o Davi era pequeno. Eu trabalhava muito. E era um momento mesmo de trabalhar muito. De entender a minha profissão. Depois que ele nasceu, ficou muito importante isso em mim. Acho que você já não vai ter tanto isso. Mas eu era muito nova. Eu não tinha nem sequer escolhido o que eu queria fazer da vida ainda. E meio sendo atriz, porque as pessoas me convidavam pra fazer. Eu era contratada. Aquilo era uma coisa que me dava prazer. Mas eu nunca tinha sentado e pensado. Cara, é isso que eu quero fazer? Então, com a vinda do Davi, esse questionamento ficou maior em mim. Eu queria ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. E aí, o Maneco escreveu aquela novela pra... Ah, e aí, prova depois. Pois, ele era... Foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que você fez? Foi. Gente, a cena icônica do cabelo. E foi um puta personagem, né? Tipo, é muito próximo. É muito intenso também, né? É, eu imagino... Pra mim, aquilo ali foi uma... Um presente com uma resposta. Eu não tinha nem o que pensar. Eu não tinha o que pensar, assim. Era tão rico um personagem que me... Que me invadiu de uma maneira tão profunda. Que depois daquilo eu não tinha... A minha resposta tava totalmente respondida, assim. Eu já tava pronta. Mas... Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar assim que eu não ia chegar. Não, essa coisa que você falou, que eu até ia comentar antes. Eu sinto que é uma coisa que você leva pra profissão também, né? Tudo... Eu vejo, sei lá, nas cenas que eu pude estar perto de você. As suas cenas mais de emoção. Enfim, eu sempre vi que você entra de uma forma muito entregue, né? E muito visceral. Então, eu pude até presenciar isso, né? Então, eu acho que você leva isso tudo pra sua vida mesmo. E eu tô vendo que você tá se experimentando cada vez mais. Eu tô achando isso muito lindo, assim. No teatro, na música. Eu vi que você tá fazendo várias peças. Você fez dois espetáculos com música. Se disponibilizando, né? Se abrindo, né? Pra qualquer diálogo de arte. Eu queria te falar isso. Que é muito legal, assim. Eu tô vendo essa sua trajetória. E tô achando muito legal a forma como você tá se explorando. Sabe? Tanto artisticamente, como... Isso é uma coisa pensada. Não, nada é pensado, né? O que é que eu estou pensando? Nada é pensado. Mas é isso. É um estar presente mesmo, sabe? De sentir o que naquele momento tá me inspirando. O que tá me dando vontade de falar. Nessa última peça, que assim... Por mais que tenha coisa muito musical, deu mistério. Que era do karaokê, não era que você cantava? Era do karaokê. Que eu cantava o espetáculo inteiro. Mas pra mim, o que tá mais forte dessa peça é a interação com o público. É a disponibilidade. É eu descer do palco e me misturar naquilo ali. Isso pra mim virou... E isso eu fiquei com o desejo de fazer quando eu vi as bacantes do Zé Celso. Que ele meio que pegava o público e botava. E aí... E de uma maneira muito festiva. A peça era uma festa. Você viu essa peça? Essa montagem? Eu não vi essa peça, essa montagem não. Mas eu vi uma outra dele que era do Sertões. As bacantes eu não vi. Tem uma gira acontecendo e aí, de repente, ele abre aquela gira e aí, quem quer, vem. E é interessante de você ver, não só você estar ali e se colocar, mas ver aquilo também. Então, pra mim, o karaokê é um pedaço daquilo que eu tive vontade de viver. Muito mais do que a coisa de me experimentar cantando ou qualquer outra coisa. E agora, ilustrar livro que também é outra coisa. Então, antes de eu te perguntar isso, eu ia falar também uma outra coisa que eu não comentei. A gente tava fazendo aquele workshop na Globo do Coraza. E aí, a gente fez junto, tá? Foi também uma época que a gente interagiu bastante. E aí, eu lembro que eu tava assim, olhando. Aí, você tava, tipo, desenhando no caderno. E era um desenho simples, mas era tão bom. Fiquei, gente! Ela desenha bem. Eu fiquei assim, eu escolhi comenta aí, porque eu fiquei meio impressionada, sabe? Porque, tipo, parecia que era uma coisa assim, sabe? Que eu estaria fazendo, qualquer um estaria fazendo, dando uma rabiscadinha. Quando eu olhei, era meio bom, sabe? Era, tipo, tinha uns traços bons. Aí, eu nem comentei na hora, mas eu fiquei impactada. E aí, quando eu descobri que você tava ilustrando, eu falei, gente, faz todo sentido. Aí, eu lembrei que eu vi você desenhando, assim, de rabo de olho. E eu lembrei que era muito bom. Eu acho que eu nem comentei isso na hora. Só, tipo, me lembrei dessa... Mas você não tava, tipo, você se lembra desenhando nas coisas? Você sempre fez isso? Sempre desenhou? Sempre. Porque parecia uma coisa muito natural sua. Muito. E desde pequena, assim, desde que eu comecei a escrever carta pra amiga, sabe? Aquela coisa... Porque você é de uma geração mais jovem que eu, mas... Não, mas... Eu achei vários na minha mudança. Achei tanta coisa de criança, de cartinha, de bilhetinha. Os meus eram todos, tira ilustração em todos, na borda toda. Sempre foi muito misturado o que eu queria dizer e como eu ia dizer aquilo. Era tão importante quanto. Então, isso é uma coisa que sempre vem, mas sempre foi tão íntima, tão dentro, assim, que, tipo, fiquei muito panicada de fazer, assim, e, de repente, todo mundo vê e ter, né, uma crítica, um julgamento, porque... E como é que foi o processo? Você que teve a ideia... É do Léo Fux, o livro, né? Só pra eu não saber se eu tô... O Léo fez uma peça sobre... Porque ele tem um amigo dentista. E aí, ele fez uma peça sobre ensinar as crianças a terem cuidado com os dentes, escovar o dente e aquela coisa toda. E aí, ele... Dessa peça, ele resolveu escrever um livro da peça. E me contou. E me chamou pra fazer um desenho. Ah, me tira. E aí, eu me lembrei que, quando eu era pequena, assim, a maneira que a minha mãe e o meu pai tiveram de me convencer, escovar o dente, a me ensinar isso, era muito traumático. E eu vi isso, assim, eu acho que eu reproduzi um pouco com os meus filhos. Tipo, você vai querer ir pro dentista? Vai querer escutar aquele... Vai querer aquela injeção daquele tamanho? Na paz do chão tá... Entendeu? Na parte do trauma, assim, o dentista é corretado. Ele tá ali pra te ajudar. Ele não é um monstro. Mas você... Como que você convence? É muito difícil você falar de dente. E aí, quando eu vi o livro, eu falei... Léo, isso é uma joia. Porque adoraria ter lido isso antes e poder ter conversado com meus filhos de outra maneira. Achei incrível o jeito que ele pegou a história da Chapeuzinho e transformou naquilo. A maldade do lobo não é maldade, é porque o lobo tem mau hálito. Tudo de um jeito muito... Eu não sei muito direito, não sei se você já lançou. Eu não li o livro, eu não vi, eu não sei. Ele lançou agora, meio agora. Ah, tá. Na semana passada. E aí, eu falei... O que eu vou fazer? E aí... Um desenho... Um desenho simples. Um desenho simples. Sem pretensão. Desenhei a vovozinha e a bengala dela era uma escova de dente gigante. E aí, o Léo falou... Carol, é isso. Enfim, aí teve aquela... Ele se identificou imediatamente. E eu também já fiquei tão apaixonada por aquela bovozinha com uma bengala de pernas que eu falei, eu quero fazer. E fiz, mas assim... Natália, tudo assim. Eu faço... Tudo assim, né? Mas eu não sei como eu ia lançar, nada. O que as pessoas iam me perguntar? Agora todo mundo pergunta. Eu me vejo... Eu não me preparei pra lançar um livro, pra ilustrar um livro. Nem pra responder sobre isso, entendeu? O que você quer dizer? Nada. Nada. E aí, no processo, ele falou, quer ilustrar. E aí, você foi fazendo tudo. Você não quer fazer a capa? Você não quer fazer o dente? Quando eu vi, eu já estava fazendo tudo. Tudo. Agora, depois disso, eu ainda criei uma estampa pros kits. Do negócio. Então, tipo... Eu fiz tudo. Ah, mas é muito legal poder se explorar em outros lugares, né? Sem essa pretensão, se permitir. E eu também, enfim... Teve uma época que eu comecei a pesquisar um pouco outras coisas. E fazer cerâmica, sabe? E é tão legal poder sair... Você tocando o kulelê. É, também tocando. Você é mais linda. Tocando também. Eu acho tão irresistível ver um artista que é... Que tem uma propriedade, assim... No sentido da arte vazar um pouco pros outros lados, sabe? Não é o ator... Então, é o ator que escreve uma crônica. Ou é uma cantora que tem uma voz linda e aprende a tocar uma coisa simples. E aí, você vê que é uma atriz, mas aquilo tá... Tá meio transbordando, sabe? Como se... Eu acho muito lindo. E eu fiquei muito feliz de não ter vergonha de me expor dessa maneira. Por isso. Porque eu acho bonito nos outros. Você me deu um pouco de coragem também. Eu lembro? Eu sei exatamente as pessoas que eu já vi fazendo outras coisas e que eu me comovia de ver. Ah, é muito legal essa sua. Dá pra ver. Eu falei, gente, que legal, né? Porque eu já tinha reparado isso, né? Foi você também fazendo as peças, fazendo coisas e cantando. E agora ilustrando. E falei, gente, o dia não vai parar. Porque daqui a pouco... Eu não sei. Eu sou assim. Eu não sei. Eu não sei, Natália. Eu vou indo. Eu vou indo. E você tá morando fora, né? Ou não? Já tem um tempo isso. Você fica lá e cá. Como é que você tá conseguindo? Eu sempre fiquei... Eu sempre fiquei lá e cá. Desde que o Tiago veio pra cá. Só que agora, na pandemia, eu fiquei aqui. Tô aqui há 10 meses. Nunca tinha ficado tanto tempo. Tô aqui há 10 meses. Eu nunca fico tanto tempo em algum lugar também, né? E trabalhar aí como atriz? Você acha que... Não penso. Não. E todo mundo me pergunta. Não. É. Eu penso assim. Eu tô melhorando o meu inglês. O meu inglês sempre foi um problema pra mim. Eu sempre tive uma dificuldade com língua. É que é difícil eu morar fora. Não ter um inglês bom. Não ter uma outra língua boa. A gente tem que morar fora. É muito difícil. E aí eu tô tentando dar uma melhorada no meu inglês. E eu penso assim. Se rolar alguma coisa, não é um absurdo. Mas não é algo que eu esteja procurando. Não é um propósito de eu estar aqui. Pelo contrário. O propósito de eu estar aqui é eu ter momentos na minha vida totalmente voltado pra minha família. Aqui pra mim virou uma bolhazinha da minha vida, sabe? Eu imagino porque você começou muito cedo, né? Então você sempre ficou muito exposta. Muito cedo, né? Então eu imagino que isso seja um alívio também. Um refresco um pouco pra poder... Até pros seus filhos um pouco também, né? Porque eles também têm essa rebarba um pouco. Sei lá. Eu fico pensando com essa coisa... Agora muito mais do que antes, né? Mas com essa coisa da internet. A gente acaba expondo, né? Muito. As crianças desde bebê. Desde que nasce. Então todo mundo... Eles já nascem um pouco ali naquele bolo, né? Então eu penso assim. Dos nossos filhos, que já são filhos, né? A gente já tem a fama. A gente já reconhece em a gente. Isso também é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Como lidar... Você se preocupa um pouco com isso? Tipo, de tentar cercear? De tentar... Sei lá. Proteger de alguma forma toda essa exposição que a gente tem? Enfim... Ó, vou te dizer que hoje a gente tem muito mais possibilidade de proteger do que já teve. Porque eu tive um filho no boom do paparazzi. O Davi nasceu... Era o, assim... Capa de revista. A pessoa andando na rua. Eu pegando. Eu tenho milhões de capas. Eu na gravação. Aí o Davi foi depois da escola me dar um beijo na gravação. Tipo, isso já era uma capa. Não era nem uma questão de você parar pra posar. Decidir se você quer ou não. Não. Já era. Foi realmente um boom. Então, o Davi nasceu no meio disso. E eu também não pensei muito nisso. Pra mim era assim. Não tinha o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ficar trancada de casa e meu filho não sai de casa? Porque pode ter um paparazzi? Não. Mas hoje não tem mais paparazzi. Tem um ou outro, né? Você não vê mais a cara do... Você não vai ver a cara do seu filho na capa de uma revista porque você saiu na rua. Entendeu? Sim. Como já foi. É. Eu acho que hoje, mesmo tendo essa interatividade toda, né? Rede social. Eu acho que é mais tranquilo até de... Engraçado. Eu acho que é mais tranquilo. Porque eu acho que antes você tinha um paparazzi. Mas hoje em dia não tem paparazzi. Mas tem as pessoas todas com celular e foto, né? Então, você tá ali... Eu sinto que... Existe... É, mas não é uma... Não é uma experiência... É, por exemplo, você... Uma pessoa ter um celular e tirar uma foto do seu filho, não vai mostrar a cara do seu filho pra lavadora de Rondônia. Que tá... Entendeu? Entendi. A não ser... É. É um... É outro tipo de... Não é uma coisa, assim... Todo mundo sabe como é a cara do filho da Carolina. Porque sai na capa de uma revista. E no momento em que as revistas tinham uma circulação muito grande, iam pra todos os lugares. Eu acho que era mais invasivo, assim. E o próprio comportamento, né? Dos paparazzi, assim... Eu lembro quando eu separei do Marcos e comecei a namorar o Thiago, que tinha gente me seguindo. É... Na moto. E aí era perigoso, sabe? Não era uma coisa... Hoje os artistas se separam, imagina. Quem vai com uma moto atrás, com uma câmera tirando foto? Eu, pelo menos, não vejo mais isso no Brasil acontecer, assim. Pode ser que aconteça. Mas eu não acho que é mais na mesma proporção, entendeu? É, não, não. Você falando agora faz todo sentido. Não tinha pensado por esse lado. Porque, ao mesmo tempo em que todo mundo... Tá mais democrática a exposição não é tão centralizada em poucos, né? Então, até o público mesmo da novela, como diminuiu, como tá diferente o Brasil inteiro, né? Já tem outras demandas. Não é aquela coisa tão nacional, né? Então, talvez seja isso. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Mas aí, depois... E o José já... Enfim, já tem oito anos também. Mas sentiu a mesma coisa ou não? Não, o José tem treze. Ele tem a diferença de oito para o Brasil. É. Então, oito anos depois, tipo... Ainda pegou muito. Muito, né? Ainda pegou muito. Mas já pegou bem menos que o Davi. É. Ele pegou bem menos que o Davi. O Davi foi... Pegou, tadinho. O momento mais complicado. Foi mais... Foi mais... E o Davi odeia foto. O Davi... Não, imagina, né? Trauma disso também. Enfim, trauma no sentido de... Ele não acha a menor graça. Claro. Nada disso. E a mudança para aí? Tipo, ele já era maior... Quer dizer, o Davi não foi, né? Não sei. Mas você pensou nisso com essa coisa de... Mudar país, tipo, educação? Foi uma questão também ou não? Tipo, para eles, eles... Como é que foi essa transição um pouco? O Davi estuda aí, né? Não. O José estuda aí, não é? O José e o Davi. O Davi ficou... Ah, o Davi foi... Ele ficou um pouco para terminar a escola. Porque ele queria se formar na escola com os amigos e veio depois. Mas já está aqui há dois anos. Ah, tá. E o José sempre veio para cá. E também, mais uma vez, não pensei nada nisso. Assim, o que aconteceu... Não, não é verdade, eu creio isso aí. É uma pessoa louca, um filho de encapado que sente... Mas o que aconteceu foi simples assim. O Thiago foi chamado para ter um emprego aqui. E para ele era muito importante dentro do histórico dele, da carreira dele. Era um passo imenso, assim, super importante. E a primeira coisa que eu vou falar... Vai, a gente vai dar um jeito. Se a gente quer ficar junto, a gente vai dar um jeito. A gente vai ficar um pouco lado. A gente veio um pouco para cá falando do Brasil, né? Mas agora eu estou em Miami. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Não sai. E aí eu falei para ele de nada. Falei, pô, vou embora. José vai, e aí vai ser legal também. Vai ter uma experiência de morar fora. Eu sempre tive aquelas amigas que iam fazer intercâmbio. E eu trabalhando para caramba. Eu não podia viver, ter aquela vez. Eu sempre tive um pouco de inveja nesse sentido. Você tinha vontade? Tinha. Eu não tinha. Tinha umas amigas que dividiam o apartamento. E moravam em outro lugar. E eu falava, caramba, que incrível. Mas nunca deu tempo. Então, para mim também, teve um pouco esse gosto. De ter uma experiência de morar fora. De ter uma outra vida. De proporcionar isso para as crianças. E aí depois eu fui vendo. É isso agora. Eu fiz já uma série e uma novela. Depois que eu vim para cá. E deu tudo certo. É. É. Eu amo isso. Eu vou. Eu vou ter terapia semanal com você. Que está tudo certo. Tudo maravilhoso. É. Você mora um pouco menos. Entendeu? Em vez de estudar em casa. Você estuda no avião. Mas é possível, né? É possível. Eu lembro quando a gente fez novela juntos. Ele já morava aí. Não era? Eu acho que já era. Ele morava em São Paulo. Ele já estava em São Paulo. E já era também uma forma, né? De lidar com a distância, né? Horrível. Era horrível. Em São Paulo era horrível. É horrível. Eu também conheci o Pedro. Ele estava em São Paulo. E era bem ruim. É bem ruim. É. Nos Estados Unidos é um pouco pior, né? Mas a distância é um pouquinho maior. Um pouquinho maior. O que eu ia te perguntar. É. Então essa mudança. Mas enfim. Você não pensou muito nisso, né? Essa coisa da... É, na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte. Você sente a diferença daí? Tipo, das mães que estão aí? Do tipo de educação? Ou desse processo todo muito diferente do Brasil? Ou você não sente tanto, assim, essa... A vida aqui, ela é uma vida... A vida do americano em geral. Obviamente, estou falando do americano de classe média. Não estou falando nem do rico, nem do menos amorecido. Mas de uma grande maioria, a vida das pessoas é feita ao redor da família e dos filhos. E isso sim. A vida inteira. Então, assim, se você trabalha no escritório, provavelmente às cinco e meia da tarde você vai ser liberada porque todo mundo vai embora para pegar o filho da escola. Porque é assim. Porque a mãe vai chegar em casa, ela vai preparar o jantar dos filhos, ela vai dar a comida dos filhos e, assim, grandes executivas, entendeu? Pessoas que têm uma vida profissional, muitas vezes, que você pensa assim, caraca, essa pessoa não pode fazer mais nada e ela faz tudo. Então, eu acho que... E no Brasil a gente tem ajuda, aí o filho fica na casa da mãe, aí a gente tem uma pessoa que ajuda em casa. Tem uma... E todo mundo trabalha até mais tarde, né? Imagina a gente. Imagina a gente no estúdio e fala, às seis da tarde tem que ir para casa. Sim. É. Exatamente. Não. O Pedro, por exemplo, ele trabalha numa empresa que é de dez às sete. Dez da manhã às sete da noite. Se ele tiver que levar e buscar uma criança na escola, ele não pode. Porque se ela entra meio-dia e sai às cinco, sei lá... O Tiago, ele é liberado da empresa dele às cinco e meia. Não importa se ele vai ou não pegar o filho na escola, mas todo... O escritório fica junto, vazio, assim. Você ficar lá, você vai ficar sozinha. Porque vai todo mundo embora. É o jeito de se viver num lugar onde as pessoas... Não tem como ter... Não tem empregados domésticos, né? Essas ajudas que a gente tem no Brasil. Babar. Quando a gente veio pra cá, como eu estava fazendo um trabalho no Brasil, o Tiago trouxe a Rosa, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos com a gente. E a empresa dava esse direito a ele, de trazer uma pessoa pra ajudar. E aí a Rosa veio pra cá. E aí o José, sei lá, seis meses que ele estava aqui, ele já não queria que a Rosa fosse buscar ele na escola. Porque ele já se sentia estranho. Chegar uma pessoa que não é a mãe dele, ou que não é o pai dele, pra buscar ele na escola. Já era... Mas cadê sua mãe? Mas diz seu pai. Ué, mas quem é essa... Mas ela mora na sua casa? Era tipo uma quantidade de perguntas que ele nunca respondeu no Brasil. Nossa, muito diferente, né? É uma cultura diferente. Aqui, por exemplo, você vai numa casa, não tem quarto de empregada. No Brasil, você vai em um prédio, tem um quartinho, que se a pessoa for dormir no trabalho, ela tem aquele quartinho lá, que não tem. Eu moro numa casa de quatro quartos, que não tem área de serviço. A máquina de lavar e de secar é dentro da cozinha. É a nossa herança escravagista, né? E os horários, e como a forma é toda estruturada, não faz com que a gente consiga sair desse ciclo. Porque a gente tem que trabalhar e a gente não pode estar em casa, e aí não tem uma creche, não tem pra quem deixar, e aí o ciclo vai se mantendo. Eu tava até conversando sobre isso, né? Como é que eu faço pra tentar quebrar esse ciclo, mas ao mesmo tempo sozinha eu também não consigo, né? Como é que eu consigo um meio termo disso, né? Como é que eu tenho que trabalhar, a gente sai 9 horas da noite pro Jack. Como é que a gente consegue, junto, tentar quebrar esse ciclo que é uma herança de 500 anos, né? E a gente, a nossa maternidade também é baseada um pouco nessas heranças que a gente tem da sociedade inteira, né? Então é toda uma sociedade que tem que ser transformada, né? É isso, o fato da gente não ter nenhuma creche pra poder deixar, né? Da gente não ter um horário que passe até mais tarde, já faz com que a nossa maternidade já seja diferente, né? Eu fiquei com essa questão também, tipo, é isso, e aí não vou ter ninguém em casa pra me ajudar, vou fazer tudo sozinha, mas... E na hora que eu vou trabalhar, vou ficar até 9 da noite, como é que eu vou... As babais, às vezes tem babais, exatamente, né? Porque as pessoas têm filhos também, né? E tem que deixar com outras pessoas, e você vai sempre delegando essa maternidade ou essa paternidade pra outra pessoa, né? E sem você ser uma opção, não é a opção, se você pudesse, você estaria ali, né? É toda uma... Isso fica muito na cara quando a gente vê uma outra sociedade. É todo um esquema, né? É isso que você falou, uma herança, uma sociedade toda e que precisa ser transformada, né? Mas eu acho, eu tenho uma sensação, assim, que no Brasil a gente tá passando por um momento político difícil, tem um monte de coisa difícil acontecendo, mas tem um monte de coisa legal acontecendo. Tem um monte de coisa... Eu tenho aprendido muito sobre muitas coisas que estão muito disponíveis, que estão sendo discutidas, que estão sendo faladas, a gente fica sabendo mais. Então eu acho que toda crise, ela é sempre uma oportunidade, sabe? Da gente se transformar através dela, e daqui a uns anos a gente vai começar a ver esses frutos, porque agora tudo parece muito turbulento, tudo parece, né? Mas eu acho que é tudo necessário, assim, tudo que tá acontecendo tem uma razão, tem uma história, tem uma estrada, tem um caminho, tem... A gente tem muita coisa pra aprender, a gente tem muita coisa pra digerir. Todas essas heranças que a gente tem, né? Não só de escravidão, mas de racismo, coisas estruturadas na gente, através de gerações que estão... A gente tá conseguindo descobrir, né? Elas tão vindo à tona. Exatamente, né? A gente tá conseguindo enxergar, talvez, né? Tipo, a venda tá caindo, né? Em todos os aspectos. Acho que a internet tá ajudando muito, inclusive na... E é isso que eu tô falando, na maternidade também, né? Acho que de pouco tempo pra cá, eu acho que... Volto uns três, quatro anos, é que... Enfim, surgiu o puerpério, essas palavras. Mas é que a gente tá podendo falar e podendo trocar e podendo... Enfim, e descobrindo. E as pessoas estão se sentindo mais... Aquilo que você falou lá atrás, né? Poxa, eu não tinha uma referência, né? Não tinha alguém que validasse a minha história, né? Por isso acho que... E talvez a sua gravidez possa ter sido, talvez, diferente. Se você soubesse que era normal e que várias pessoas se sentissem assim. E que, talvez, você entendesse que você ia se sentir um pouco mal. Talvez até passasse depois, né? Talvez você conseguisse até lidar de uma forma melhor. Se você tivesse uma referência pra ter alguém que validasse tudo aquilo que você tá sentindo, né? E uma das ideias de eu fazer a live foi justamente isso. Conversar com mulheres... Ou pessoas, na verdade. A primeira que eu conversei foi várias. Enfim, e com especialistas também. Eu não sei se você viu, mas até a penúltima live eu tava fazendo metade com a pessoa que viveu a experiência e metade com um especialista. Uma doula. Uma fisioterapeuta. As palavras todas. Doula. Puerpério. Tudo você, Natália. Já tá. Você já tá muito, entendeu? Dentro dos assuntos. Então, você tá PHD em gravidez. Se eu ficar grávida, eu vou te ligar, tá? Fala, Natália. Agora me ajuda. Nem teve nome a gravidez ainda. Eu tô aqui falando, falando. Mas é porque é isso. Senti necessidade de falar um pouco e de querer conversar com as pessoas. Eu aprendi muito, assim. Eu sabia que você ia ter muita coisa pra contar e você era um ícone disso, assim. Da pessoa... Da primeira pessoa que eu vi que falou sobre tudo, né? Que falou sobre a gravidez e até sobre a maternidade. Maternidade... Acho que a gravidez foi o que mais me pegou, assim, né? De que você realmente falou. E isso é fruto de hoje... E acho que todo o seu movimento deu esse fruto de agora. Que a gente tá agora, há uns três anos, falando sobre a maternidade real, né? Sobre como é difícil. Às vezes amamentar... Pra alguém que você falou, pra você foi tranquilo. Mas pra outras pessoas é super dolorido e não consegue. E tem muita dificuldade. Ou então, pros homens também. Não sei. Não cheguei a te perguntar isso, né? Mas a participação masculina. Também... Você sentia uma participação presente? Porque antigamente pessoas falavam assim... Ah, meu marido ajuda muito. E hoje em dia a gente fala... Cara, mas ajudar não é a palavra. Ele faz parte disso também. Essa interação masculina, você... Eu tive sorte. Você teve sorte. Eu não pensei sobre isso, mas... Alguém pensou. Porque o Tiago não é, assim... Ele não é uma coisa de participar. É uma coisa de ser. Eu lembro, assim... Ele dava banho. O banho era a coisa que ele fazia. Então, ele fazia todos os banhos. E aí, botava pra rotar. Então, à noite, o José mamava. Ele que botava pra rotar. E sempre o olhar dele de que aquilo ali fazia parte de alguma coisa... Acho que o Tiago nunca ficou à deriva, sabe? Desde que o José nasceu, assim. Ele sempre... Ele mesmo se colocou muito presente. Então, não era uma coisa de ajudar. É uma coisa de ter funções como se fosse... Como se a minha amamentar ele não poderia amamentar. Mas... A única coisa... Tinha coisas que só ele queria fazer. E aí, depois... Eu lembro ele me contando que ele foi... Ele levava o José pra fazer aula de natação e falava... Gente, isso só é eu de pai. Não tinha. Era ele e onze mães com um filho, assim. Então, ele já também se sentia diferente porque não tinha muitos pais como ele. E ele sem referência também, né? Sem ter, talvez... É isso. E ter referência de como ter uma paternidade também mais presente, né? Porque se é novo pra gente todas essas palavras e todo esse diálogo, pros homens, então, é mais distante ainda, né? De eles entrarem nesse universo. De eles poderem vivenciar. De eles entenderem, né? O que tá acontecendo. Às vezes, a gente nem sabe o que dizer. E pra eles também, né? Mas que bom que você teve essa participação maravilhosa masculina. E até porque ele já era padrasto também, né? Não sei se isso também... Que nem você falou que você já era madrasta. É. Na primeira gradinha. Acho que o Davi já foi um... Um testezinho pra ele. Ele já foi aprendendo ali, né? Ah, está acabando a nossa live. Eu fiquei muito, muito feliz de você estar aqui, de você disponibilizar, de você estar aberta e de poder falar sobre isso e de querer falar sobre isso. Estar aqui comigo, tirar aí um pouco da sua bolha maravilhosa e poder trocar aqui. Porque a gente, eu também... Às vezes, a gente tá tão bem, quietinho, né? E assim, fazer uma live é se expor, né? É doar, né? Então, é estar aqui doando o nosso tempo, doando o nosso trabalho, doando a nossa energia e o conhecimento pro outro. Não, mas trocando também experiência, né? É verdade. A gente sempre aprende um pouco. Hoje eu aprendi a palavra puerpério. O que mais eu não esqueci é quando eu te encontrei e falava Oi, puerpério. Não. No seu prato. E minha mãe tá aí, ó. Minha mãe bateu os palminhos. Um beijo. Pra mim, foi desde que você mandou o convite. Eu falei, ai, que delícia. Porque eu adoro esse tipo de live. Pra mim, é um sonho. A gente pode ver os amigos, pode trocar experiência, pode conversar sobre. E é isso. Esse momento todo que a gente tá vivendo com as lives também tem um espaço, né? De troca de informação, de uma conversa mais aberta, um pouco menos dura, um pouco menos estruturada. Acho que é sempre válido. E a gente ficava um pouco, né? Uma entrevista é sempre muito duro, né? A gente sempre fica num lugar meio, sei lá, eu pelo menos demorei muito pra me acostumar a relaxar e poder estar dando uma entrevista. E não sei se você... Acho que você não teve esse problema. Não é porque você tá sempre muito free. Mas eu... Eu tive, sim. Eu me sinto muito fofa no apresentar. Eu acho que eu tenho um problema de comunicação. porque eu tô sempre muito à vontade e nem sempre a pessoa entende o que eu quero dizer. Às vezes, a pessoa de não pensar tem um lado ruim também. Nem tudo tem um lado bom só. É isso que você tá falando. Que é isso. Às vezes a gente tá muito... É difícil, né? Porque tem uma outra interpretação do que a gente é, né? É muito... Do que as pessoas vão interpretar do que a gente tá dizendo. Tipo, é muito complicado. Nunca é a gente 100%. Agora, pela primeira vez, eu tô aqui apresentando e, tipo, nunca tinha feito isso. Fiquei desesperada. Que bom, Natália. Entrevistando. Que bom. Mas que é um assunto que tem que ser falado. Que bom que você tá se doando nesse momento pra falar disso, né? Estando no ponto de vista da pessoa que também tá esperando pra falar sobre esse assunto. Isso é incrível. Muito bom. Ai, que bom. Muito obrigada mesmo. De verdade. Admiro muito. Muito, muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz de você ver participar. E pra fechar a nossa última live, dessa temporada. Que agora eu também tenho que dedicar a outras coisas. E muito obrigada mesmo, mesmo. Espero que esteja tudo bem aí e que vocês fiquem bem aí e que volte quando puder, quando tudo melhorar, que a gente possa se encontrar. Já, já. Já, já eu tô aí. Obrigada, Natália. Eu também sou muito sua fã. Desejo uma boa, um parto. Como você desejar. Que seja lindo. Aproveita muito, porque a maternidade é a coisa mais linda do mundo. assim, ela. Você vai ser encharcada desse amor e vai ser muito bom te encontrar pra gente conversar depois que isso acontecer. Depois que tudo passar. Eu quero. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Não li nada hoje. Desculpa. Beijo. 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 Beijo.